Passa como fez Jacó Segure o anjo aí e não deixe ele subir Jacó lutou com o anjo do Senhor Perdiu a sua bênção até que alcançou Se a sua vida é um beco sem saída A alegria foi perdida, já não pode mais sorrir E você corre de um lado para o outro Mas só vive no sufoco, até pensa em desistir O dia passa e a noite vai chegando E você está chorando, sabe que não vai dormir O choro pode durar a noite inteira E pode ser a derradeira, só você pra decidir O choro pode durar a noite inteira E pode ser a derradeira, só você pra decidir Passa como fez Jacó Segure o anjo aí e não deixe ele subir Jacó lutou com o anjo do Senhor Perdiu a sua bênção até que alcançou Faça como fez Jacó Segure o anjo aí e não deixe ele subir Jacó lutou com o anjo do Senhor Perdiu a sua bênção até que alcançou Jesus conhece, sabe todo o seu dilema Pra ele não há problema que não possa resolver Entregue a ele agora o seu coração E receba a unção que o anjo trouxe pra você Fique atento, pois Deus manda vigiar O anjo pode passar e você não perceber O choro pode durar a noite inteira E a alegria verdadeira virá no amanhecer O choro pode durar a noite inteira E a alegria verdadeira virá no amanhecer Faça como fez Jacó Segure o anjo aí e não deixe ele subir Jacó lutou com o anjo do Senhor Perdiu a sua bênção até que alcançou Faça como fez Jacó Segure o anjo aí e não deixe ele subir Jacó lutou com o anjo do Senhor Perdiu a sua bênção até que alcançou Faça como fez Jacó Segure o anjo aí e não deixe ele subir Jacó lutou com o anjo do Senhor Perdiu a sua bênção até que alcançou Faça como fez Jacó Segure o anjo aí e não deixe ele subir Jacó lutou com o anjo do Senhor Perdiu a sua bênção até que alcançou Oh no clamô Mas eu desvi de Jesus aquí e arma anjo da noite inteira Amanhã não deixe ele subir Eu só olorei o anjo da noite Eu só acesse ele subir Eu só lembrou Eu só achar halfway alidos